De volta com o Radar e pra quem está pensando em ir pra Santa Catarina, viajar, acampar e ainda curtir muito som pesado nesse final de semana, estará rolando a oitava edição do Festival Otacílio Rock, festival na cidade de Otacílio Costa. A galera que o for vai curtir os dois dias de festival, vai poder assistir a 17 shows de bandas de várias vertentes do metal. E entre as principais atrações estão as bandas gaúchas Distraut, Leviatã, Hibria e Crisium. E é com Crisium que a gente fica agora. E o Bloco Maria do Bairro existe desde 2007 e desfila sempre no final de semana, anterior ao Carnaval Oficial. O Zeca Brita, que é um dos idealizadores da função. Boa tarde, Domício, uma satisfação. Um grande método da Fulita. Assumiu até meio que esse personagem, né, Zeca? Pois é, esse personagem é um Exu que baixa na hora lá, né? Fico até meio constrangido, assim, na vida real, assim, poupando a minha voz. Mas da hora vem com tudo. E é essa necessidade que o brasileiro tem, né, de se expressar em algum momento. E o Carnaval é essa hora de expurgar os demônios e levar pra frente. Como o próprio Pernambuco diz, a hora do dia do perdão, né, cara? Dia do perdão, exatamente. É o dia que a gente espera pra lavar a alma, justamente pra expurgar tudo que sofreu e que passou e tal. E mexer com os valores sociais também, né? É o dia que homem vira mulher, mulher vira homem. A gente pega a calcinha da sogra e enfia no pescoço. E o rico vira pobre, o pobre vira rico. Exato, exato, exato. Cara, essa ideia do Carnaval, não só ali na cidade baixa, mas também na própria cidade, dos blocos, né? Tipo, se não é uma novidade, mas é uma coisa que tava meio esquecida, meio parada. Tipo, um dos blocos responsáveis, de uma certa forma, por essa retomada é o Maria do Bairro, né, cara? Tipo, como é que... Agora a gente tem um circuito super grande, com... O ano passado eram 10 blocos, esse ano já tá com... É uma coisa muito bonita isso, porque quando vai passando tempo, Há a necessidade de se transformar isso em história. Isso passa a ser história, naturalmente, né? E aí daqui a pouco a gente tá olhando pra trás e tá contando essa história. Isso é muito bonito. Há oito anos atrás, em 2007, quando a gente procurou o Pernambuco, Porque a gente sabia que Porto Alegre tinha uma tradição com o Carnaval espontâneo, Com a livre apropriação da rua, do espaço público. O Pernambuco disse assim, vai ser difícil. A gente parou a Rua do Perdão porque foi muito difícil. Eram muitos os nãos, né, das instituições e tal, do poder público. E uma tentativa de enrijecer, né, de institucionalizar o Carnaval mesmo, Tirar um pouco a espontaneidade pra poder controlar. E foi... Não vou dizer que foi fácil. A gente teve muita resistência no início, né? Teve baixo assinado, teve vereador dizendo que não era pra fazer. Um vereador queria... Dizia que o bloco Maria do Bairro tinha que acabar Porque era necessário uma moralização da cidade baixa. Então, se imagina, um bloco tá pregando a liberdade, a felicidade, a alegria. Tem criança, tem velhinho, tá todo mundo junto. E quando tu consegue identificar, tipo, desde os primeiros anos, Das primeiras edições que eu fui, Das pessoas abrindo as janelas do edifício, E tão participando, brincando, nem que você jogando uma serpentina e tal. Tipo, como também essa coisa... Pensar, ah, o Carnaval é uma folha desordenada, Mas é uma folha desordenada que tem que ser desordenada, Por isso que é Carnaval. Mas também, tipo, é familiar total. Não, e é uma manifestação cultural que tem que ser respeitada. Ponto final. O trio elétrico é uma expressão da cultura popular brasileira. O Carnaval é isso. Por isso que hoje estão 15, 16, 20 blocos em Porto Alegre. Porque havia uma necessidade que estava abafada, né? E vieram como uma enxurrada. Hoje a gente tem expressões das mais diversas, distintas, Estilos diferentes, né? Musicais, estilo plástico diferente, concepções diferentes. É que contemplam essa diversidade que é a cultura popular brasileira mesmo. E o bloco que sai amanhã, o Mariano do Bairro, amanhã... É, amanhã, é exatamente no sábado. Saindo o bloco com o enredo desse ano e as características desse ano do desfile. Pois é, a satisfação tremenda de homenagear esse grande compositor, Que é o Caco Velho. Compositor que não está... Está um pouco apagado da memória. Precisa ser reacendido, né? Precisa ser trazido à tona. É o compositor gaúcho mais gravado fora do Brasil. Fez uma música, Mãe Preta, Que foi interpretada pela Amália Rodrigues, Com a versão chamada Barco Negro, No filme Amantes do Fado, Um filme de um francês lá, Que jogou essa composição para o mundo. Foi gravado em mais de 50 países. Ele nasceu em Porto Alegre, Tocava pandeiro, Inspirou o Walt Disney a criar o Zé Carioca. Ou seja, nem tão carioca, É esse Zé Carioca, né? Esse Zé Carioca é gaúcho. Isso que a gente vai contar amanhã, Lá no Mariano do Bairro, Vai rememorar algumas músicas do Caco Velho. E com esse samba, Uma autoria minha, do Renato Dornelis, Do Sapira Brito, do Vande do Cavaco, Que rememora o sambista infernal, Que tinha uma cuica na garganta, Que cantava como ninguém, Que tinha um jeito de bamba. Com uma corte da Arial do Futuro, Com a bateria Mirim de 50 integrantes, Com uma banda fabulosa de 20 instrumentistas, Com a nossa porta-bandeira, A Luiz Olé, Com o Miltinho Talaveira, Mestre Sala, Com a Tina Tigre, Madrinha da Bateria, Com uma criançada Que está preparando um baile infantil, Às três da tarde, Na Clínica Gerion, Junto com os idosos, Então juntando, Oito e oitenta, Esquentando, Para ser feliz, A partir das cinco da tarde, Começa o show, Participação super especial, De Xana Miller, Que vai estar fazendo, Um vaneirão sambado, Com a gente. Muitas novidades, E arranca da Sofia Veloso ainda? Arranca da Sofia Veloso, Nosso berço, Fica lá um bom tempo, Aquecendo, Esquentando, Cantando, Cantando, Lá por nove e meia, Dez horas, A gente começa o trajeto, O percurso, E vai dentro da Lima e Silva, Vai em direção à Perimetral, Entra na Perimetral, E vai até o Largo Zumbi dos Palmares, Com uma apoteose maravilhosa. Super, São dos espaços públicos, Que tem que ser utilizados, Cara, Espaços são nossos, De todo mundo. E olha só, A gente vai passar agora, Para encerrar um vídeo, Do carnaval, Desse ano. Por que você falasse um pouquinho, Desse clipe aí, Cara? Videoclipe gravado na Guaranha, Quilombo da Guaranha, Da Real da Baronesa, É, Uma satisfação tremenda, Porque são meninos, Que acompanham o Bloco Maria do Bairro, Há oito anos, Então que a gente viu, Assim com quatro, Cinco, Agora estão na banda, Já em cima do trio, Com a comunidade lá, Nos representando, E trazendo o que significa, Esse carnaval, Que é resgate histórico, Que é memória, Mas ao mesmo tempo, É felicidade, É presente, É sair da grade, Quebrar o vidro, Que reflete o nosso reflexo, E ver o outro, Sair da grade, Que nos separa da rua, E ocupar esse espaço, Que é nosso. Direção do Luffy Bolini, Luffy Bolini, Boca Migota, Mariana Miller, Bruno Polidoro, Plume de gerador, Bom, Luffy Bolini, Boca Migota, Mariana Miller, Bruno Polidoro, Os autores do videoclipe, Ah, Tá no ar, Eu achei que tivesse, Quase saindo do ar, Bom, O carnaval tem disso, Maria do Bairro, O radar volta, Amanhã, A gente assiste a esse clipe, Produção aí do Luffy, Direção do Luffy, Rapaziada, Como é que vai ser, O samba desse ano, E amanhã, Tu tá lá, E eu também tô lá, Eu também vou tá lá amanhã, E não volto na segunda-feira aqui, Não por causa do carnaval, Mas sim porque eu tô de férias, Até março, Rapaziada, Tchau, Tchau,